Alô? Alô? Já? Oi? Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo, eu acho que ninguém aqui me conhece. Eu sou do FabLab Livre SP, sou um dos coordenadores da rede pública de laboratórios de fabricação digital. Mas hoje não sou eu que vou falar para vocês, é o Bruno. Certo, eu estou aqui só para apresentar eles e intermediar as perguntas e tal. Então no fim eu vou passar o microfone para vocês, quem tiver dúvida pode levantar a mão, a gente vai abrir no final para perguntas e tal. Então o Bruno, Bruno Rafael Aricó, ele está estudando Ciências da Computação na USP, é um amante do hardware livre, do software livre, do movimento open source. Mexe com o Arduino já há uns seis anos, se eu errar ele me corrija agora. E vai mostrar para a gente algumas coisas mais aprofundadas de Arduino. Eu que sou um entusiasta do Arduino, também estou muito interessado, provavelmente eu vou ter perguntas para fazer para ele. Então, mas no final vocês levantam a mão e eu vou anotando a ordem e tal, para a gente fazer a pergunta na ordem certinho aí. Ele trabalha também na parte de hardware livre, no grupo de hardware livre da USP. Ele desenvolve algumas coisas muito interessantes, instrumentos do it yourself, alguns equipamentos de laboratório, a parte de embarcados para equipamentos de laboratório de biologia, ele desenvolve também. Eu acho que vai ser, tudo promete para ser uma palestra bem interessante aí para a gente. Então, Bruno, bem-vindo aí. Vamos começar. Tudo bem, pessoal? E aí? Boa tarde. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de Arduino em baixo nível. Desculpa a minha voz aí, eu andei falando demais ultimamente. Mas qualquer coisa aí, só falar que eu falo um pouco mais alto, beleza? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do microcontrolador do Arduino, já partindo, não falando do Arduino em si, mas sim do microcontrolador dele, né? Vamos começar com uma coisa, que é o que todo mundo costuma fazer muita confusão, que é a diferença entre... Aliás, o que é o ATmega 328, que é o microcontrolador do Arduino? Digamos que ele é um mini PC, um mini PC não, um mini computador, com uma quantidade de memória bem reduzida, de processamento bem reduzida. E ele existe nas versões com as parelhinhas, como a gente tem na placa do Arduino, no Arduino mais comum, tem na versão SMD, que é essa versão que é mais compacta, que é ideal para alguns projetos finais. E aqui a foto, né, do microcontrolador na própria placa Arduino. Tá, agora sim, vamos lá. Qual é a diferença entre microcontrolador e microprocessador? Tem muita gente que faz essa confusão. Então, vamos falar um pouco de microprocessador. Não, não esse microprocessador, esse microprocessador aqui, que é... O que é o microprocessador? Ele tem uma unidade que faz contas, uma parte de controle lógico, alguns registradores, que é uma memória bem pequenininha que tem dentro dele, que eu vou falar um pouco melhor dela depois. E, agora sim, o microcontrolador. Qual é a diferença entre os dois? Ó, veja só aqui, ó. Dentro do microcontrolador, a gente tem um microprocessador dentro. Ou seja, o microprocessador tá contido no microcontrolador. E, dentro dele, a gente também tem a RAM, que é uma coisa que o microprocessador precisa pra funcionar externamente, na maioria dos casos. A gente já tem uma interface de I.O., que é onde a gente pode conectar os pinos do Arduino, no caso, né? O que no microprocessador a gente precisa de algum driver, né? Alguma placa que faça essa conexão. A gente já tem uma memória interna, que é a RAM. E é, basicamente, essa a diferença. É que um é contido no outro, ele é mais compacto. É uma coisa que, hoje em dia, nos embarcados é muito frequente. A gente encontra microcontroladores. Algumas vezes, microcontroladores com microcontroladores combinados, externamente, né? Um separado do outro. Mas, só pra citar por curiosidade. Beleza, então, esse daqui é a pinagem do ATMH328. Essas cores aqui, eu vou dizer um pouco mais pra frente o que é. Que, digamos assim, cada um desses pinos, ele é controlado por registradores diferentes. Mas, agora vamos falar, então, o que são os registradores que todo mundo sempre fala, que alguém que já se aprofundou um pouco mais em Arduino. O pessoal fala assim, nossa, você consegue fazer mágica usando registradores. E, é verdade, você consegue fazer coisas que, usando funções nativas do Arduino, você não consegue fazer. Registradores é uma memória bem pequena. Geralmente, você não consegue nem falar em megabytes. Pra registradores, você fala em bytes mesmo. E, ela é uma memória incrivelmente rápida. Mas, por ela ser rápida, ela é muito cara. Então, aliás, ela é bem próxima da Lua, do processador. Ela é dentro dele, dentro do microcontrolador. Ela não é uma parte externa em nenhum dos dois. Ela é de armazenamento temporário. E, é o que a gente vai usar pra fazer programas altamente eficientes. Uma das grandes vantagens de você usar registradores no seu código, propriamente dita, é que eles tornam o código um pouco mais eficiente do que se você usasse, por exemplo, o pin mode, como eu vou acabar falando aqui pra frente. Os registradores, uma das formas como eles podem ser implementados, é usando a porta-note. Não sei se todo mundo já ouviu falar da porta-note. A porta-note é uma porta que, se você colocar um na entrada dela, você tem zero na saída e vice-versa. Ela é uma inversora. Essa é a implementação dela em hardware, sendo isso aqui um transistor. E, pra gente construir um registrador, a gente pode fazer um feedback, uma rede, que ela alimenta um outro notch. Então, quer dizer, ela nega a primeira porta e fica nesse loop infinito, digamos assim. Claro que isso aqui é uma abstração, a gente não está tirando energia do nada, mas é só pra dar uma ideia. E aqui é a ideia como o pessoal implementa isso em silício. A implementação real de como o bit é armazenado em algum dos casos. Nesse caso aqui que eu vou citar é do microprocessador Z80, que é um microprocessador que eu adoro particularmente falando. Ele é muito didático. É nessa topologia. E aqui, desculpa a imagem zoada, mas se vocês notarem, dá pra você ver até aproximadamente esse desenho dentro de cada um desses retângulos que você consegue perceber ali. Isso daqui é os registradores do Z80, o L, o E, o C, o F. Com a parte do L é o lower byte, o L' é o high byte, no caso. E só por curiosidade, ali é uma foto no silício, como o pessoal faz as coisas no silício. É uma foto de microscopia. Vejamos aqui então a topologia interna do ATmega, como que ele se organiza, internalmente falando. Eu não vou citar tudo, porque senão aqui eu levaria só umas três horas pra explicar isso aqui. Eu vou falar do que eu vou dizer nos próximos slides, que são dessas portas que temos aqui embaixo, que são as de I.O., por onde a gente pode colocar um pino pra ser um ou zero, input ou output. E são esses aqui de baixo. os portes. A gente vai falar também dos DDRs, que também estão ali embaixo. Mas pra isso, a gente vai ter que baixar um pouco o nível. Vamos chegar a alguma coisa bem perto de Assembleia. Claro que eu não vou dar uma aula de Assembleia aqui, eu quero passar a intuição pra vocês. Então, por favor, não se assustem, não saiam correndo na palestra. Se alguma coisa sair fora de controle, porque Assembleia realmente não é fácil. Mas, pelo menos a ideia do quanto isso é poderoso, eu quero deixar com vocês o recado. Esses daqui são alguns dos registradores que o pessoal costuma mais usar. São os DDRs, os Data Direction Registers, que servem justamente pra você dizer se um pino é input ou output. Que nem a função pinmode. E aí, a gente tem eles divididos em grupos. Onde o D correspondem aos pinos azuis, sendo D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Os pinos, como a gente vê na placa do Arduino, propriamente dita, são controlados pelo grupo D, pelo registrador D, aliás. Os vermelhos pelo C, os vermelhos pelo B. E, portanto, se a gente quiser definir um pino como output, no Arduino normal, usando a própria linguagem, a gente usa a função pinmode. E na função pinmode, você escreve dessa forma aqui, que nem pinmode 9 output, ou pinmode 8 input. Um jeito legal de você fazer isso, é você escrever o DDRB, que já é uma palavra registrada do Arduino, esse DDR, que faz uma referência direta ao registrador de DR, onde a gente pode colocar um número em binário, esse 0B aqui, faz a representação, a intenção de deixar a representação em binário, onde a gente coloca o 1, no pin onde a gente quer colocar output. Que, no caso aqui, é esse trechinho de código, que faz a mesma coisa que esse aqui. Só que de um jeito muito mais compacto. E, aliás, mais pra frente, eu vou mostrar pra vocês o que a função pinmode faz. Não é uma coisa tão simples quando a gente pensa, que é simplesmente chegar lá e muda uma flag, ou muda um... Tem muito mais coisa embutida que pode deixar seu código lento se você quer alguma coisa altamente eficiente. Aqui é um outro jeito de você falar, só que, não importando o estado, você pode definir sem alterar o vetor do registrador inteiro, o byte do registrador inteiro. Você pode usar operações bit a bit, de shifter, de old, de end, e por aí vai. A gente também tem aqui as palavras, que já estão definidas. Isso daqui, dentro das bibliotecas do Arduino, dentro das bibliotecas do AVR, na verdade, que é a topologia que a gente tem do processador. E aí, o que a gente ganha com isso, no fundo? Essa daqui é a função pinmode que todo mundo costuma usar. Olha só a quantidade de código que você escreve toda vez que você chama uma função pinmode. isso tudo aqui faz verificações que muitas vezes para iniciantes, para não fazer nenhum ABC, acaba sendo muito mais prático. Mas, isso aqui consome tempo, consome processamento. Claro que, ninguém coloca, por exemplo, no void loop, que é a parte que fica executando várias vezes, mas você coloca no setup. E, sei lá, se você quer alguma coisa que inicie rapidamente, bota direto no registrador. Bota direto nessa referência para o registrador dessa forma aqui, igual a gente tinha falado antes, selecionando um onde você quer usar os outputs. Ou, daquela outra forma como eu tinha dito, caso você não queira mudar o estado dos outros bits do seu registrador que representariam as outras portas. Como a gente pode ver aqui, eu acabei não citando o anterior, cada pino, cada bit do 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 registrador, você tem o um pino correspondente. Alguns não tem, porque são pinos reservados ou alguma coisa assim, mas que nem aqui, o bit 4 desse registrador equivale a porta D3, o digital 3, que a gente está acostumado a ver, no Arduino em si, no próprio datasheet, na própria saída, o que está escrito em branco aqui. Beleza. Vamos falar de outro registrador, que é um registrador também bem legal, bem semelhante ao anterior, que é o port X. sendo aquele X também, a mesma coisa do outro, B, C ou D, correspondente também aos mesmos pinos. E um jeito legal de você falar que nem, ah, eu quero todos os pinos como RAI, pega e escreve 0B 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, para você fazer todo o byte do registrador valer todos os pinos como 1, e assim todos eles ficam como RAI. brincar um LED usando isso aqui é bem divertido, porque você faz um código bem pequenininho e até mesmo o delay, para quem está acostumado já com, já viu o blink do Arduino, já é um código curto. Você pode encurtar ele ainda mais fazendo desse jeito. E aqui, eu fiz uma anotação hexadecimal, que é o equivalente a você colocar todo o registrador B como 1. Esses dois códigos são equivalentes. E o que mais a gente pode fazer? Realmente dá para fazer muita magia negra com isso, não é só ficar brincando de colocar ah, eu quero a minha porta como output e coloco o 1 lá. Isso é legal, isso é bom, isso é eficiente, mas você pode fazer muito mais do que isso. Vamos falar um pouquinho agora do ADC, que é justamente o conversor analógico digital que tem no Arduino. O que é o conversor analógico digital? No mundo digital a gente não tem sinais analógicos guardados. O que é infinito não pode ser representado? Então um sinal ele tem que ser discretizado em zeros e uns, por mais que seja um som que varia num espectro que vai ao infinito, mas você tem que discretizar isso. Então o que a gente faz é fazer uma conversão para algo que o computador entende e para isso a gente usa o que a gente chama de ADC, que é o Analogical Digital Converter. Converter, aliás. Que é basicamente uma entrada analógica e do outro lado sai a quantidade de bits que correspondem a esse sinal discretizado. A topologia do conversor AD do Arduino é exatamente essa aqui que a gente está vendo, onde é uma circuitaria relativamente complexa e eu vou citar dessas partes que são trapézios deitados aqui, especialmente falando daquele mais de cima e desse aqui de baixo, que são os multiplexadores. eu vou falar um pouquinho o que é um multiplexador. O multiplexador é basicamente, para quem não sabe, um chaveador. Você fala assim, eu quero que o pino A saia onde está o Z, então eu escrevo 1 ali. Eu quero que o pino B, aliás, eu escrevo 0, se for seguindo a imagem. Eu quero 0, então eu escrevo 0 em S0. Se eu quero 1, se eu quero B, eu escrevo 1 em S0 e aí sai o sinal de B em Z. Se tivessem outras letras, é só você colocar mais um bit ali, aí você consegue continuar usando dois bits para quatro saídas, para oito saídas. Coloco três bits, vai crescendo com potências de dois. E agora, o que acontece? Por que eu estou falando de multiplexadores para vocês? Porque no ADC do Arduino você pode usar, para quem já fez a mostragem de algum sinal analógico, você pode pegar e mudar a referência de tensão que você tem. Geralmente ele usa 5 volts, que nem você vai ler um potenciômetro, você coloca lá e vai fazer uma marcação de 0 a 1023, que é a precisão do ADC do Arduino é de 10 bits. Então, para isso, você precisa usar os 10 bits para fazer a representação de 0 a 1023. Então, o que a gente tem aqui é justamente o multiplexador que faz esse papel de poder mudar a tensão. Você pode escrever um valor em mudar aqueles primeiros bits do registrador colocando todas as combinações possíveis que nem 0, 0, aliás, esses dois bits, o 1 e o 7 e o 6 ali em cima referenciados. Você pode colocar que nem, por exemplo, 0 e 0 nele e usar a tensão nominal ou desabilitar, por exemplo, o ADC. Ou você pode colocar 1 e 0 e aí você escolhe uma referência de tensão tradicional. Aí você coloca 0 e 0, 1 e 1 e aí você usa a referência de tensão do microcontrolador que é 1.1 volt. E aí você tem seu range de tensão do seu sinal variando entre 0 e 1 volt. Você colocar para ele ler usando 0 e 5 volts. você está desperdiçando um range muito maior que você não necessitaria. Então é interessante você colocar uma tensão que seja relativa à sua tensão de entrada no ADC. Então mudar a tensão do ADC, às vezes para uma amostragem de sinal, aumenta a resolução do que você tem depois na sua leitura do Arduino. E aqui também você pode fazer a leitura de cada uma das entradas analógicas do Arduino selecionando os bits do seu multiplexador que é esse segundo multiplexador aqui onde cada um desses ADC0 Opa! Desculpa aí pessoal. Onde o ADC0 ela corresponde à porta analógica 0 o ADC1 aqui embaixo corresponde à porta analógica 1 e por aí vai. Só que qual é a vantagem de você fazer isso? O Arduino já faz isso naturalmente. Eu não vou fazer um sei lá, digamos um for para ficar varrendo essas portas. Mas vejamos tem coisas aqui que estão além dos pinos analógicos do Arduino que estão nesse multiplexador super interessante que são controlados por aqueles bits MUX 3, 2, 1 e 0 que é o que? Temos um sensor de temperatura interno no microcontrolador que é muito interessante para às vezes em alguma aplicação que você tem que controlar a temperatura dele que ele está superaquecendo será que ele está fazendo as contas corretamente por causa da temperatura ambiente? Será que ele estava bugado por alguma coisa? Será que eu estou quase dando curto nele? então fazer o monitoramento da temperatura interna dele é bem interessante isso você só consegue fazer usando registradores eu vou citar um pouquinho mais sobre esse termômetro mais para frente e aqui a gente também pode fazer a mudança na frequência de amostragem do nosso conversor ADC por exemplo para sinal de áudio a gente precisa de 44,1 kHz para fazer uma amostragem de um sinal com uma qualidade legal pegando todas as frequências audíveis que a gente tem por aqui então que nem esse microfone aqui ele está tratando a minha voz de um jeito que o conversor AD provavelmente é 44,1 kHz de taxa de amostragem e o que ele faz é por exemplo são 20 kHz a faixa de frequência audível então é multiplicado por 2 isso é a taxa de amostragem ideal para o range de frequência que você está querendo amostrar então no arduino naturalmente eles usam frequências do tipo uma frequência amostragem de 9.615 megahertz que não é nem perto dos 44 que a gente realmente precisa mas se a gente alterar aqueles bits que correspondem ao ADPS2 ADPS1 e ADPS0 segundo essa tabela aqui você consegue alterar essa frequência e fazer a amostragem de sinal digital usando o arduino de sinal de áudio aliás usando o arduino isso é bem legal porque permite a você ampliar o range de frequência que você pode processar usando o arduino não que o processamento dele seja ideal para áudio mas vamos supor que alguma aplicação seja simplesmente captar um sinal você já pode fazer com ele a gente não indica aumentar essa frequência acima de 4 megahertz quer dizer as últimas 3 combinações de bits que a gente coloca no ADPS2 ao ADPS0 que estão representadas essa tabela não são indicadas porque acaba bugando a leitura e aí ele perde toda a precisão é é bastante coisa realmente eu não quero que vocês aprendam tipo eu não estou dando uma aula aqui do que você vai fazer mas eu quero passar a ideia do que você pode fazer de que isso aqui é possível de que é possível você mudar coisas intrínsecas do arduino mudar frequências de coisas que a gente até pouco tempo agora não sei talvez antes dessa palavra vocês não sabiam o que vocês podiam fazer que tinha um termômetro interno no seu arduino por exemplo então a ideia é simplesmente dar uma ilustração da capacidade que isso aqui pode dar para vocês então falando em termômetro interno onde é que está isso aí termômetro interno é aquele negocinho lá em cima que faz parte do multiplexador da entrada do ADC e você pode acessar ele usando aquele registrador que eu mostrei anteriormente essa palestra vai estar disponível depois pelo link que estava no início dela depois se vocês quiserem eu até volto usando o bit os 4 bits 1-0-0-0 que está com aquele negocinho azul logo na sequência aqui bem no meio da tabela com isso você setando isso no registrador anterior você consegue acessar esse termômetro interno e aí com esse pequeno código por favor não se assustem essa é a hora que eu peço para ninguém sair correndo que é simplesmente para vocês verem que é um código pequeno ele começou ali em cima e terminou ali embaixo realmente que está disponível no site do arduino mesmo usa registradores a rodo aqui muito registrador mesmo e você consegue fazer a leitura da temperatura interna dele é bem interessante depois o código quem quiser tirar uma dúvida dele alguma pergunta pode chegar e perguntar para mim à vontade só não vou entrar em detalhes agora por causa do tempo beleza então isso é uma das coisas que a gente pode fazer com o nosso arduino uma outra coisa bem interessante é usar o Fast PWM que é mudar a frequência do PWM o que é PWM? é Pulse with Modulation quer dizer modulação por largura de pulso que você pode controlar eu vou usar termos layers para dizer o tamanho dessas ondinhas quadradas aqui aumentar o um LED acende um pouco mais forte um pouco mais fraco fazer simulação de uma tensão que não é a tensão real mas é alguma coisa que nem eu quero usar 2 volts com arduino mas o arduino só fornece 0 e 5 volts então como é que eu faço para fornecer alguma tensão intermediária eu finjo que está sendo uma tensão intermediária usando PWM digamos assim e aí às vezes a gente precisa para algum protocolo para alguma coisa mudar a frequência desses pulsos que a gente envia e como a gente faz o arduino ele inicialmente ele trabalha com uma frequência de 500 hertz no pulso de PWM no entanto usando a função analog write e ok usando a função analog write pelo resto da sua vida você vai escrever PWM a 500 hertz isso não é bem legal se você quiser mudar você não tem essa oportunidade de fazer mas usando registradores você consegue dá para mudar? não se eu dissesse não acabava a palestra beleza falou né mas é claro que a resposta é sim então como é que a gente faz isso? aí é um outro registrador muito importante e muito legal que tem dentro do arduino que é os registradores de controle de tempo são os registradores de timer que aqui eu vou falar de um dos mais especiais dele o TCCR2A que é o Timer Counter Counter Register 2A que é justamente o que faz o controle do PWM onde a gente pode mudar a frequência no qual a gente produz aquelas ondas quadradas com a nossa modulação por largura de pulso o que a gente tem aqui então é a setagem dos pinos WGM aliás WGMZ são os pinos que estão aqui no começo pinos 1 aliás o bit 0 e o bit 1 com a com essa configuração que está aqui no começo aquele segundo bit o que termina com 2 ali ele é no segundo registrador que também vai ser importante eu vou mostrar ele daqui a pouquinho para vocês mas é só você escrever isso no registrador basicamente com 1 no começo 0 0 e você já está setando ele para usar o modo Fast PWM e como vocês podem ver tem vários outros modos aqui alguns que até mesmo eu desconheço eu nunca usei ele como por exemplo esse com o Face Correct que ele tem correção de fase eu acabei nunca usando mas pode ser que alguém venha utilizar e saiba a partir de agora que você usa o registrador pode acessar isso e portanto agora aqui a gente tem a segunda parte do que a gente tem que colocar no registrador que são os bits mais significativos os bits de lá que são 1, 0 que é digamos assim para você setar o 0 do seu contador onde ele vai começar a formar a ondinha e o top do seu do seu comparador que vai estourar o registrador lá e dizer assim não, não agora desce o sinal derruba o sinal na verdade é uma sequência de comparações que você faz internamente que são controlados por esses registradores e para o modo Fast PWM você usa essa configuração é isso que eu queria dizer para vocês é simples assim é só setar bits de uma forma inteligente nesses registradores consultando essas tabelas que estão disponíveis no manual do do microcontrolador e está tudo certo agora esse é o segundo timer que é o timer onde a gente tem a configuração propriamente dita a frequência da qual a gente vai usar o PWM por exemplo aqui no começo a gente tem o 0, 0, 0 se a gente colocar 0, 0, 0 aqui no final desse registrador não importa o resto os outros bits são para outro tipo de coisa que para o Fast PWM por exemplo não faz diferença então você coloca 0, 0, 0 você nem tem source de clock se você colocar 0, 0, 1 você está pegando o clock do Arduino que é do cristal dele que é de 16 MHz geralmente e dividindo por 1 que é o que a gente chama de price color é fazer uma divisão do clock inicial se você colocar 0, 1, 0 você está dividindo por exemplo ali por 8 e aí você pega o clock de 16 MHz divide por 2 aliás por 8 e obtém 2 MHz de frequência na sua PWM então você pode mudar a frequência inicial do PWM sem usar a função analog write você pode até abandonar ela e usar só registradores a partir do momento que você aprende a manusear todos eles e isso você ganha muito poder muito poder mesmo para você fazer aplicações que pouca gente sabe que está para fazer em muitos projetos às vezes eu precisava de uma frequência muito mais alta no PWM e acabei descobrindo isso aqui e aí o mundo abriu assim para mim para muitas oportunidades legais de projetos que tem gente que mudava de microcontrolador tinha gente que ia para a PIC tinha gente que ia e o próprio Arduino podia dar conta se você fosse lá e realmente investigasse lendo o manual uma coisa interessante é você ler o datasheet do Arduino é um pouco complexo é uma leitura densa mas que agrega muita coisa para quem está lendo ela essa é a ideia do circuito do controle de clock que a gente tem no nosso no nosso microcontrolador o clock dele interno é controlado dessa seguinte maneira usando essa essa arquitetura aqui também é bem complexa como vocês podem ver os registradores que a gente usou estão aqui embaixo os TCCs TCCR tem o TCC RNA o TCCR sei lá nem consigo ler ali aí tem os OCRs que são outros registradores que a gente usa em outros momentos como os comparadores também desse OCR e por aí vai você pode o Arduino ele tem diversos registradores para diversas coisas você pode ir modificando eles à vontade ver o que você tem olha o manual sentir uma dificuldade em relação ao Arduino vai ver no manual se realmente ele não pode fazer aquilo porque a chance de ele poder fazer dependendo claro do que for é muito grande e é isso gente a ideia do que eu queria passar para vocês é é isso aí espero que eu não tenha assustado ninguém agora tipo o pessoal está com medo do que pode tipo de pegar o Arduino lá e pular uns bits dentro dele na sua cara mas você também pode continuar usando as suas funções normais isso aqui são aplicações especiais são esses casos que você fala assim putz cara será que eu estou será que eu posso levar o meu Arduino no limite então chega lá e vê se você pode fazer com o registrador cara isso é bem legal uma coisa bem interessante e é isso gente vamos lá perguntas valeu alguém tem alguma pergunta aí com todo o conhecimento de registradores você já chegou na conclusão ou não nessa conclusão que fazer todas essas operações de registradores mata todo o trabalho de você escrever um código ASME por exemplo você quer dizer em questão de desempenho é tudo você já pensou uma solução putz vou ter que escrever em ASME depois que você leu o data sheet e descobriu vários desses registradores você fala não eu nunca mais vou relar em ASME e minha vida está feita porque tem muitos microcontroladores que você só usa ASME você vai distanciar alguns registradores como você faz aí então dizer assim não nunca mais vou usar eu não posso dizer realmente que a gente nunca pode falar não mas é uma solução bem legal porque você ainda está em alto nível digamos assim e você está fazendo coisas de um jeito eficiente então a questão é essa quanto tempo será que eu ia levar para fazer alguma coisa em ASME quanto tempo será que eu ia levar para fazer alguma coisa dessa forma e a eficiência é bem comparável digamos assim então a minha recomendação pessoal é você considerar você fala assim nossa será que eu vou gastar um tempo fazendo um código em ASME lá vai valer a pena então não sei se é isso aí beleza mais perguntas pessoal fica à vontade opa como é que fica a portabilidade do código se eu começar a usar mais registradores e menos funções nativas e eu resolver sei lá migrar do 328p para passar a usar um SP12 SP2006 como é que eu faço para lidar com a portabilidade do código entre as plataformas essa é uma questão bem interessante realmente que você está desenvolvendo um código para um microcontrolador específico como eu falei essa palestra aqui eu abri ela falando do 328 então a ideia é que você quando a gente está falando em baixo nível a gente não tem mais abstrações a gente tem que falar de registradores no caso e cada microcontrolador cada microcontrolador tem registradores específicos então a portabilidade morre é aquela coisa você tem que saber o assembly para um microcontrolador tal e o outro você não sabe nada sabe como é que usa ele é a grande vantagem de linguagens alto nível você pode ter a portabilidade entre diversos microprocessadores e tal mas nesse caso aqui realmente você está fazendo isso você está fazendo uma aplicação muito direcionada ao microcontrolador específico a portabilidade ela acaba ficando um pouquinho de lado em função do desempenho alguém mais tem alguma pergunta eu tenho uma eu estou me sentindo aqui depois das perguntas da palestra eu estou me sentindo o novato do Arduino aqui enfim você tem como dar algum exemplo de coisas que você fez usando isso de registrador só para ficar um pouquinho mais claro para mim o que dá para fazer eu entendi que você ganha muita eficiência tanto na hora de escrever o código quanto no funcionamento dele então você ganha muita liberdade mas tem algum exemplo prático acho que me ajuda a visualizar melhor o que dá para fazer o exemplo que eu na verdade quando eu me introduzia isso aí foi quando eu estava fazendo alguns equipamentos para laboratório um que se chama fonte de eletroforese que é usado justamente para fazer exame de DNA eu estava construindo um um conversor de tensão que se chama conversor de tensão boost ou steep up que eleva a tensão e eu precisava chaviar um transistor com uma frequência específica que eu queria lá usando um PWM só que a frequência que eu conseguia com o analog write não era necessária não era suficiente nem era a especificada que eu precisava então aí eu peguei e falei assim não cara será que eu não consigo mesmo fazer isso até essa foi a minha motivação de falar pessoal realmente vai lá fundo e vê se você realmente não consegue fazer usando o Arduino sabe porque o que a gente sabe a gente está explorando as funções que o Arduino fornece inicialmente para a gente mas tem muito mais coisa tipo um iceberg assim essa é uma das aplicações que foram mais marcantes para mim foi até o que me introduziu a buscar saber um pouco mais lembrei de outra dúvida que eu tinha de muito tempo acho que tu pode responder ela vamos lá o que tu pensa a respeito do uso industrial do Arduino de a gente pegar o Arduino que é uma ferramenta teoricamente para aprendizado para a gente aprender dar início e aplicar na indústria enfim aplicações práticas tipo máquinas de injeção coisas do tipo então a questão é que o Arduino ele é uma interface para um microcontrolador que é usado em indústria que é usado no mercado em diversas coisas não necessariamente o ATmega aqui mas na verdade toda a família ATmega tem diversos então essa coisa de você usar um Arduino no mercado não o Arduino em si porque é uma placa de prototipagem mas o microcontrolador ele sim é uma coisa que está aí a rodo também tem muita gente usando e pode apostar que quem está desenvolvendo código quem está fazendo coisas pensando orientado a empresa quer buscar o desempenho quer buscar o melhor código possível quer buscar a melhor coisa que você pode fazer então tem gente pensando nisso usando dessa maneira eu digamos assim não é bem por hobby mas desenvolvendo meus projetos eu gosto de otimizar o código eu gosto de deixar ele bonitinho eu gosto de deixar ele o mais legal possível então eu gosto de fazer olhando esse até para entender como é que funciona internamente você viu eu coloquei a foto do Silício aqui então eu adoro olhar as coisas em baixo nível adoro pegar e falar assim não quero saber o bit que eu tenho que ligar para ligar aquele transistor saber isso também que a gente dá um poder a mais de você entender melhor como é que seu código vai rodar dentro daquilo lá e essa é a ideia eu não sei se você passou lá onde a gente está o hardware livre na frente do workshop IoT tem uma microcentrífuga que que a gente fez usando o microcontrolador que está em uso o microcontrolador não o Arduino mini Pro que está em uso em laboratório é um projeto do It Yourself mas que está no Git qualquer um pode construir e não deixa dizer uma coisa que está por aí o pessoal está usando se você acabei respondendo a sua pergunta será esse mesmo beleza eu tenho uma questão você já utilizou a interface TWM ou a interface WART desculpa eu não consegui ouvir você pode falar um pouquinho claro você já utilizou a interface TWI do microcontrolador ou a WART para fazer algum tipo de comunicação olha deve ter um jeito eu não sei te responder com precisão para falar a verdade e assim você pode repetir eu não sei se eu consegui entender bem o que você tá porque o microcontrolador AVR ele tem uma interface TWI que utiliza o protocolo I2C embarcado e também tem a interface WART que é o RXTX para comunicação você já utilizou ela para fazer algum projeto? se eu utilizei eu nunca utilizei para nenhum projeto esse tipo de comunicação esse tipo de interface nos meus eu nunca acabei mexendo com isso mas então eu não tenho muito o que te falar com relação ao o que dá para fazer com relação a esse tipo de interface a aplicabilidade dela é porque no começo quando eu comecei a estudar um pouco de AVR eu já parti direto para o conhecimento AVR eu não cheguei inicialmente no Arduino então eu comecei muito bitolado com esse negócio de baixo nível o Seance e fui evoluindo bastante só que chegou um ponto que estava muito complexo utilizar algumas coisas em Seance que eu tive que ir para o Arduino mesmo utilizar a linguagem dele fazer uma mesclagem para otimizar o máximo possível porque tem algumas bibliotecas já padronizadas por exemplo com protocolo Modbus para utilizar na comunicação ART fazer uma integração entre sistema supervisório microcontrolador e comunicação AT pelo C900 que se você trabalhar totalmente em baixo nível eu pelo menos não consegui evoluir desse ponto então uma pergunta que eu tenho para você qual que qual a sua opinião em relação entre mesclagem de código visando eficiência e desempenho de desenvolvimento eu acho bem interessante fazer mesclagem de código é uma coisa que é recorrente fazer em cena tem muita gente que inclui um código ASME lá no meio quando você quer buscar eficiência eu acho que é bem interessante fazer mesmo essa fusão ainda mais que o que a gente está fazendo ainda é alto nível só que os DDRs que a gente fala os ports são referências os registradores não é você acessar o registrador e citar os bits propriamente ditos para valer assim mas de qualquer forma eu acho a mesclagem de código realmente interessante porque você vai perder um maior tempo buscando um jeito de fazer aquilo em baixo nível com um desempenho incrível mas você vai entregar seu projeto você vai terminar o seu desenvolvimento vai levar décadas então o que pode ser escrito de uma forma em alto nível e tem uma eficiência razoável que atenda aos seus objetivos escreve em alto nível agora coisas que é difícil de você mexer em alto nível como mudar uma frequência x lá de um de um press color alguma coisa desse tipo aí você já chega lá em baixo nível então a ideia é realmente de integrar as duas coisas de você operar com eficiência codar com eficiência mas também conseguir no máximo que você pode tirar do seu microcontrolador do seu microessor no caso é o que eu disse também vale não só para o ATmega mas para qualquer microcontrolador que tem por aí de você chegar lá no data sheet dele e ver o que dá para fazer a partir disso essa é a ideia realmente fazer a fusão tudo bem? Boa tarde você tem algum algum canal algum site que tem bastante informação para esse vídeo de programação? Boa parte da parte de essa parte de baixo nível assim você pode ver nas páginas que é do Arduino mesmo que tem uma parte que chama The Secrets of Arduino se você colocar The Secrets of Arduino no Google vai vir páginas de próprio Arduino que tem o termômetro do Arduino como é que você acessa isso? Até aquele código que eu peguei ali é da própria página do Arduino eles tem lá disponível explicando muito melhor do que eu pude explicar aqui nesse curto período de tempo mas explicando em detalhes como é que você opera com as coisas lá o que é cada linha do código acho que não nesse nível de descrição tem nos comentários assim mas a própria página do Arduino eu indico para você nesses detalhes notas de rodapé e é claro o manual do microcontrolador eu acho que é bem legal você chegar e olhar tem umas tabelas aí você sei lá busca por palavras-chave sabe ou na busca mesmo por palavras no manual se você tem algum interesse específico se for só por curiosidade dá uma passada de olho assim no manual então essas duas coisas são que eu recomendo para você agora de canal mesmo eu não conheço nenhum que tenha um conteúdo assim orientado especificamente para esse tipo de coisa legal obrigado imagina ah é verdade é verdade o canal WRKids que é um canal do YouTube é verdade bem lembrado ele tem uma abrangência nessa parte assim que ele entra também bastante na parte de de beats ele até se eu não me engano ele tem um vídeo sobre Fast PWM ou alguma coisa parecida mas realmente é uma fonte bem legal não só para Arduino ele também tem para PIC tem para FPGA é um canal brasileiro sensacional que é que realmente eu uso o WRKids também eu acesso ele bastante adoro ler as coisas que eles colocam lá é um canal bem legal eu queria fazer uma pergunta em relação a existe algum tipo desses registradores que ajudam a trabalhar com interrupção externa com o Arduino? sim existem existem registradores dedicados para interrupção e inclusive o Arduino ele tem as interrupções o ATMH328 ele tem interrupções nos pinos 2 e 3 se não me falha a memória por essência mas se você chegar lá nesses registradores você pode colocar interrupção em qualquer pino existe até um nome que agora aqui no nervosismo falando desculpa eu não consegui ouvir TCR é o nome do registrador o registrador é o TCR não mas é o modo de você selecionar interrupção externa em todos os bits tem tipo um nome específico para isso não só os nativos que eles já deixam por default como o pinos para interrupção então o nome eu não lembro exatamente eu desisti nessa época da interrupção é então eu também não estou conseguindo lembrar agora mas então existem registradores que cuidam só disso e não é só um registrador é uma são vários registradores que tem dedicado se não me engano também são dois registradores de 8 bits que você pode configurar para ter 16 pinos de interrupção no 328 exatamente aliás tem um para cada uma daquelas cores que eu coloquei aqui tem um para o A tem um para o B aliás tem um para o B um para o C e um para o D se não me falha a memória eu mexi bem pouco com essa parte de interrupção em bits eu até posso recomendar um livro que tem lá na minha faculdade é um livro branquinho de AVR e Arduino eles tratam bastante isso lá dentro eu não sei da onde ou quem é o autor mas é um livro branquinho AVR e Arduino legal valeu pela referência esse livro eu não conhecia mas valeu aí ele é legal vou ver se depois eu acho a imagem e eu te mostro beleza, beleza valeu gente encerrou o nosso tempo aqui muito obrigado você pode voltar no comecinho do slide só para o pessoal registrar aí onde está salva a palestra enfim muito obrigado ele vai descer aqui do palco vocês podem pedir autógrafo tirar foto tudo isso é tranquilo é muito gente boa valeu aí pessoal obrigado qualquer dúvida também é só vim falar comigo muito obrigado 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 Obrigado.